Parmeira com emoção 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 Sobra de bola, no escapa, bateu pro gol! É do Rony! Teve gol dele! Gol! Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O Jofre do Pará! Gol! Gol de Palmeiras! Lo hizo Breno! Nada de esperar, Breno! Apareceu solo sobre o segundo palo! Para o Biscarpa, linda jogada, deu a caneta, bateu no travessão, sobrou o Exe! Empolgou com o gol que não valeu, põe a bola do Rafael Agarro, o Rony faz o gol! 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 No cruzamento, jogou lá no meio, toque de cabeça! Agora sim! Gol! É o Marcos Rocha no levantamento. A guarda do Rony tá na cara do gol! Gol! O Rony! Mas amplia a vantagem no Allianz Parque, numa jogada em que ele apareceu. De cada rodada do campeonato, aí o Dudu amorteceu no peito, que bolão dele pro Veiga! Veiga tá de frente, pé direito, vem o desvio! Gol! Essa jogada, como disse o Nori, toda hora a bola vai chegar. Agora o Rony confi... Vem a bola fechada pro Tadeu, dividiu com o Gustavo Gomes, olha a sobra, Rony! Gol! Último lance do jogo pra atirar o Palmeiras do sufoco nessa... Lá vem a cobrança, bola de novo na primeira trave, olha o desvio! Gol! Rony! Exatamente a mesma cobrança! Muito feliz! Eu não sou nada, cara! Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu me tornei hoje, eu só tenho que... O Dudu do Palmeiras sempre brinca das suas tentativas de bicicleta, hoje você tentou, tá quase saindo! Ah, eu vou continuar tentando, né? Uma coisa que eu tenho na minha vida é nunca desistir. É, o Ricardinho acabou de falar aqui, uma hora ele acerta, você vê de novo, ó! Essa aí falhou a catraca! Tudo! Outro que joga muita bola no time do Palmeiras, o cruzamento, Rony de bicicleta! Gol! E depois da primeira fica mais fácil! Rony, espetacular! Pra ver... ai que amor você vai continuar tentando gols de bicicleta é algo que com certeza eu como eu falei vai ficar marcado na minha vida por tudo que aconteceu as pessoas desacreditam da gente e acham que com uma palavra negativa com algo negativo que você olha que você recebe e acha que você não vai conseguir e você vai ali e mostra para as pessoas que Deus ele pode fazer o impossível na tua vida como ele fez na minha me tirou do interior me tirou da roça e eu mostrei para as pessoas que realmente se com uma palavra que você recebe de uma pessoa com uma crítica e você deixar isso entrar no teu coração você não consegue fazer as coisas e ali chegando em casa todos os dias e é bonito de ver Rony é bonito de ver o único que podia tirar o título do Palmeiras agora o bolão para o Rony posição legal posição legal e gol artifício para chegar até o gol de Alex Alves um levantamento do toque de cabeça Rony Rony GOOOOOOOL do Palmeiras é gol de convocado de jogador de seleção brasileira o Bravo tem nome Rony de cabeça Rony para jogar o torcedor palmeirense no topo no delírio seleção brasileira Rony Palmeiras indecisão Rony de engol bateu que golaço olha o Rony os zagueiros procurando a bola ele tocou de cabeça achou a bola lá em cima meia bicicleta mandando para o gol lá no cantinho um lindo gol do Palmeiras uma trajetória emocionante do Rony que começou mal mas conseguiu dar a volta por cima ele foi muito criticado por não conseguir fazer um gol no seu início e chegou agora esse entravante do Palmeiras um dos artilheiros do Palmeiras nos últimos anos aí chegou a ser ídolo do Palmeiras o Rony Rusko e nesses outros momentos ele também teve volta por cima né como por exemplo a bicicleta falavam não tem que parar não pode ficar ditando na bicicleta ele não vai conseguir e ele foi lá e conseguiu fazer dois gols de bicicleta no caso três né só que em um mal anulado contra o Atlético Mineiro deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião e se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que aqui tem vídeo todos os dias compartilhe esse para chegar em mais pessoas muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui até a próxima e avante palestra Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho